Vamos pro mato fachear, Rolinha Eu e Mariquinha vamos fachear Já é de noite, é grande escuro Então acende o lampião que é para encandear E a Rolinha quando vê-nos de candeia Fica cega, se encandeia e é hora de pegar Pega a rola Mariquinha, não deixa a rola voar Porque a noite todinha vamos fachear Pega a rola Mariquinha, não deixa a rola voar Porque a noite todinha vamos fachear É madrugada eu e Mariquinha Quase manhãzinha o dia clarear O candeeiro se acabando Traz de rolinha demais Chega de fachear Mas Mariquinha ficou de carinha Queia porque não tem mais candeia e ela quer continuar Pega a rola Mariquinha, não deixa a rola voar Porque a noite todinha vamos fachear Pega a rola Mariquinha, não deixa a rola voar Porque a noite todinha vamos fachear Chegando em casa eu e Mariquinha Vamos pra cozinha para depenar A rolinha é essa, mas que sensação Acender o fogão para poder assar Depois do merrolinha o molho de pimenta ao terminar Mas ninguém aguenta e vai de novo fachear Pega a rola Mariquinha, não deixa a rola voar Porque a noite todinha vamos fachear Pega a rola Mariquinha, não deixa a rola voar Porque a noite todinha vamos fachear